Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do nosso especial de Halloween. O vídeo de hoje é essa medusa, que eu achei incrível, é uma maquiagem fácil e que dá super pra você aproveitar pra curtir a festa de Halloween, porque o ideal é você complementar com peruca, o acessório da cabeça, gente, fui eu que fiz. Então vai em loja de fantasia, compra essas cobrinhas que custam mais ou menos uns 2 reais, cola num arco e coloca na cabeça e fica incrível o efeito. Se você for menino, você pode adaptar essa maquiagem que ao invés de medusa, você pode fazer uma maquiagem de cobra que eu tenho certeza que você vai arrasar igual. Se você não me segue no Instagram, eu não sei o que você tá esperando. Corre lá, porque lá eu tô sempre ligadinho tudo que vocês estão pedindo e também solta a maquiagem lá primeiro, tá? Então tu corre lá pra assistir. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esquece do meu like aqui embaixo, porque o nosso especial de Halloween já tá chegando no final. Então já deixa seu like aqui, seu comentário também. E se você quer conferir como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meus amores, então vamos começar a maquiagem. Eu vou começar já com lente de contato aplicada e também já tô com a toquinha porque eu vou colocar a peruca, né? Aí o que que eu vou fazer? Num recipiente, eu misturei um pouco da minha base com um pouco também de pancake verde, ó. Pra dar esse verde clarinho, sabe? E é ele que eu vou pintar todo o meu rosto, pescoço e colo. Não tô pelada, tá? Eu tô de top. E... pra poder pintar todo o colo mesmo. Então eu vou começar pintando. Bom, amores, aí pintei tudo e também já selei com pó translúcido, tá? Bom, agora eu vou partir pros olhos da medusa. Vou pegar um pigmento preto da Slug, um pincel fofinho, desfumar, molhado na água. Vou passar aqui na pálpebra móvel e já vou vir com um pincel seco, desfumar, esfumando as bordas. Continuando com o nosso pigmento preto, agora eu vou fazer a sobrancelha da nossa medusa e um pincel bem fininho. Eu vou fazer a sobrancelha, mas se você quiser ficar só sem sobrancelha nenhuma, só esconder a sua mesmo, você pode, tá? Feita a nossa sobrancelha, não tem como ficar totalmente simétrica, tá? Então, como é um desenho, não tem problema ficar um pouquinho torto. É, vou passar a máscara de cílios, colar meus cílios postiços e volto pra gente continuar a maquiagem. Bom, apliquei máscara de cílios, coloquei cílios postiços e também passei lápis preto na minha linha d'água. Vou continuar com o pigmento preto da Slug e o mesmo pincel fininho. Agora eu vou fazer o batom da nossa medusa, tá? Então eu vou pintar a boca dela de preto. Porém, não é um preto normal, não vou só pintar. Eu vou puxar um pouquinho aqui pras laterais, fazendo tipo uma boquinha mais alongada de cobra. Bom, boca pronta, agora eu vou dar alguns contornos pra essa medusa. Então eu vou vir com um pancake verde, um pincel de esfumar. E vou contornar um pouco o rosto, cola e pescoço. Seguinte, amores, feito alguns contornos, agora chegou a hora da gente fazer as escamas. Pra fazer as escamas é super simples, você vai precisar somente de uma meia arrastão, que é aquela meia que é cheia de furinhos, tá vendo? E aí o que você vai fazer? Você vai colocar ela e depois você vai vir com vários tipos de pigmento, sombra, o que você tiver, de tons diferentes, batendo em cima. É super simples. O que vai dar um efeito bacana são as cores das sombras que você vai usar. Então eu recomendo você não usar só uma cor de verde. Então usa o verde claro, usa o verde escuro, um tom mais azulado, um tom mais dourado, enfim. Faz essa mistura aí que vai dar certo as suas escamas. Eu vou fazer aqui na testa, eu vou fazer um pouco de bochecha e depois eu também vou fazer pelo corpo. Bom, fica com o rosto meio amassado mesmo, mas eu prendi aqui atrás com uma presilha e agora eu vou vir batendo os tons que eu quero. Bom, escamas feitas, agora eu vou contornar um pouquinho aqui, ó, do meu nariz, porque eu não quis fazer escama aqui, porque pra redinha ficar aqui, pra meia arrastão ficar aqui é muito difícil, então eu prefiro só contornar. Bom, amores, maquiagem pronta, agora é hora de finalizar com acessórios. Mas eu vou colocar peruca, também vou colocar um arco que eu fiz de cobras e aí eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês bem de pertinho. Bom, meus amores, agora me contem aqui abaixo o que vocês acharam. Eu amei a maquiagem e com certeza eu usaria fácil numa festa de Halloween. Até porque é super simples, não tem nada de sangue, é super confortável, você consegue passar horas com essa maquiagem e eu tenho certeza que quem fizer vai arrasar. Espero muito que vocês tenham curtido, me conta aqui abaixo o que vocês acharam. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.